Música 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 Sempre descansando meu nebrando, escrito assim não pode ser, você leva o dia inteiro perangulando na rua da fé, procurar o que fazer, vai trabalhar, vai trabalhar. Você precisa trabalhar, você precisa trabalhar pra viver sempre, sempre descansando meu nebrando, escrito assim não pode ser, você leva o dia inteiro perangulando na rua da fé, procurar o que fazer, vai trabalhar, vai trabalhar, você precisa trabalhar pra viver sempre. Música